Tudo bem, Giovanna? Primeiramente, prazer e bem-vinda ao nosso stand. A gente recebe você com muito, muito orgulho. É um prazer estar aqui com vocês, conhecendo melhor ainda a marca. Revestir, né? Localidade nova, São Paulo Expo, mais espaço. E eu gostaria de te mostrar algumas novidades. Uma das novidades que você acabou de bater o olho já, eu imagino, que é a nossa porta da Projeta com o Core Stone. Você sabe que essas marcas são todas nossas. E esse aqui, basicamente, é um pequeno collab que a gente fez entre as nossas marcas pra mostrar um pouquinho algumas soluções um pouco mais desafiadoras. Existem muitas portas pivotantes bonitas já que a gente produz, mas aqui o nosso grande segredo foi produzir uma porta que criasse esse efeito maravilhoso aqui de luz. A gente sempre quis fazer uma porta que acendesse, iluminasse. E aqui você tá vendo o efeito que isso dá, né? Fica muito, muito bonito. E uma das coisas mais importantes pra gente é a questão da manutenção. Eu brinco que isso aqui a gente chama de retroiluminado, certo? Sim. Porém, eu vou te dizer, não tem LED atrás da placa. A luz, ela está vindo da lateral. Então, em caso de alguma manutenção, em caso de queima de alguma LED, o legal é que eu consigo fazer essa manutenção aqui pela lateral. Não preciso mover a porta. E você deve ter visto que aqui a gente tá no extremamente moderno. Mas se a gente entra pela porta, por favor, a gente pode ver do outro lado que a gente foi para um modelo extremamente rústico e bonito. Sim. Inclusive texturizado. Legal. Né? Aqui a gente mostra a nossa porta projeta sempre com os multipontos de travamento. A gente vai de 12 a 24 pontos de travamento num lado, vai da porta inferior e superior. Eu sempre brinco com os meus clientes. Nada adianta uma porta gigantesca e linda se depois você tem que botar aquele macarrãozinho na frente dela quando chove. Né? Então, esse mecanismo, ele protege o cliente contra a água, contra a poeira, contra bicho. Né? Garantindo uma estanquidade para essas portas. Aqui do seu lado, Giovanna, a gente vê também a nossa linha minimalista. Né? O conceito minimalista, né? Que você conhece bastante também, com a pegada do mínimo de encontro de folhas possível. Né? Então, a gente pode ver aqui um perfil de apenas 2.9 centímetros. Nesse caso, essa porta, se você olhar aqui para dentro, assim, é um vidro duplo. Sim. Né? Garantindo uma maior estanquidade e um maior isolamento acústico. Show. E aqui a gente mostra um trilho exposto. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma novidade que a gente lançou esse ano, onde esse trilho inferior vai estar totalmente escondido. Mantendo mesmo assim a acústica e tudo. Mantendo acústica e, ó, o trilho que a gente está vendo aqui, com esse sistema de rodanas duplas, com as saídas de água, né? Que a gente planeja depois. Daqui a pouco você só vai ver umas frestas no chão, mas o trilho é o mesmo, a mesma tecnologia, só que ele vai estar totalmente escondido. Legal. Tá bom? Antes de ir para lá, vamos aproveitar que a gente já está aqui nesse canto do nosso stand. Gostaria de te mostrar uma pequena novidade, que é o nosso corestone, né? Só para te explicar um pouquinho de onde vem, o que ele é e o que a gente pensou desenvolvendo ele. A gente nunca tentou recriar ou copiar alguma coisa da natureza. Então, ao contrário, a ideia do corestone é criar uma solução para alguns desafios na obra. Por exemplo, quando você trabalha com mármores e pedras muito escuras, você normalmente tem uma dificuldade para fazer a iluminação, correto? Você precisa de lâmpadas muito fortes e tem materiais como, sei lá, o Granatik, Sahara Noir, que você não consegue jogar luz por trás. Sim. Outro desafio que a gente enxergou são os grandes formatos. Por exemplo, eu espero que você nos chame para falar, eu gostei desse e eu quero 20 elementos iguais a esse. E em tamanhos diferentes. Eu consigo atender você. Sim. Tudo bem personalizado. Tudo bem personalizado. Eu consigo trabalhar com vários formatos desse modelo e eu consigo até pegar a arte em si e dimensionar ela do jeito que te agrada mais. Aqui a gente está vendo ela apagada. Esse mesmo material. Aqui iluminado. E aqui atrás a gente está vendo a mesma solução, só que acetinado. Ah, legal. Então eu sei que às vezes o próprio tato, o efeito de luz, o fosco, ele acaba sendo mais bonito do que o brilhante. Então a gente oferece todas essas possibilidades e aqui inclusive a gente mostra uma solução de uma cuba bem especial que a gente faz com esse material. Legal. O grande tchan desse material também é, a gente produz ele com a mesma matéria-prima do vidro. Porém, ele não se comporta como um vidro, mas o mais legal de tudo é que eu não extraio nada de forma agressiva da natureza. Areia e sílica tem que chega no planeta. E abundância. Então eu consigo produzir isso para sempre, sempre tem uma mudança e mesmo se um dia uma chapa quebrar, eu consigo refazer ela exatamente do mesmo jeito. Legal. Então essa foi a ideia. Não sei se você gosta de iluminação em seus projetos. Sim, é algo que valoriza bastante a estética, principalmente. E agora, falando sobre o que você vê nessa imagem, a gente que lida muito com clientes, cada cliente vê alguma coisa, eu vejo uma onça. Nossa, agora o que você falou também também. Não parece um focinho no meio e aqueles dois detalhes parecem os olhos? Gente, que doido. Eu já tive clientes que viram uma igreja, que viram uma Nossa Senhora de não sei o que. Então assim, é muito legal. Esse material é quase um pouco até psicodélico, porque cada um enxerga alguma coisa dentro de uma arte dessas. Exatamente. Se a gente vir por aqui, a gente mostra inclusive algumas possibilidades que a gente consegue trabalhar também com esse material. Fizemos um pequeno espelho de água aqui mostrando o produto sem luz e o mesmo produto com luz. Legal. E agora eu vou te mostrar uma novidade bem legal que a gente lançou esse ano. É a mesma porta minimalista. Eu vou fechá-la primeiro para a gente ver a pegada da minimalista. A gente sempre quer isso aqui nos projetos minimalistas. A gente quer o encontro de folhas bem ideal. O mais slim possível. E essa porta aqui, se a gente abrir ela, olha que linda. Sim. Aqui a gente tem o mesmo trilho que você viu lá atrás, só que de forma totalmente embutida. Isso é uma vantagem muito grande, porque você não tem interferência nenhuma na passagem, na obra. Se a gente tem um cliente cadeirante, também não incomoda. Sim. E a gente não abre mão da tecnologia, nem do sistema de drenagem. Tá. Então essa aqui, para você ter uma ideia, ela tem 4 metros e 20 de altura, podendo chegar até 6 metros. Legal. Passando disso, a gente tem uma pequena dificuldade de vidros aqui no Brasil, mas até um pouquinho mais também dá para fazer. E essa acústica chega a vedar 100%? A acústica sempre é uma questão que depende de vários fatores. Por exemplo, existem materiais que isolam melhor do que outros. Por exemplo, o PVC que a gente tem aqui, ele isola um pouco melhor do que o alumínio. Tá. Então você tem o material, você tem a tipologia e o sistema. A tipologia é importante porque, por exemplo, uma esquadria de correr, ela tem uma vedação acústica em geral, tá? Isso generalizando a nível mundial. Sim. O elemento de correr, ele vai vedar com escovas, correto? Isso sempre veda um pouquinho pior do que uma vedação por borrachas. Tá vendo? Então, aqui ó, eu sempre tenho aquele efeito de adega, de geladeira, entende? Então, essa é a tipologia. Outro fator importante é a escolha do vidro. A gente, em todos os nossos projetos, sempre escolhe o vidro laminado ou duplo. O laminado é o para-brisa do carro. Sim. Você tem aquela película dentro do vidro e a onda sonora, ela vem e ela diminui com essa membrana dentro do vidro. Então, nesse caso aqui, a gente esconde as laterais do cachilho, aqui a gente embutiu ela, esconde a parte de cima e a de baixo e a gente tampa realmente um vão com vidro laminado, bem espesso aqui, dando esse conforto acústico para o cliente. E agora eu vou te mostrar algo bem legal. Fica de olho nessa janela aqui. Olha! Ai, adoro! É aquela que o vidro... A gente chama de vidro dinâmico, é uma tecnologia dentro do vidro, que quando eu jogo uma tensão elétrica, ele muda a passagem de luz. E o legal é que eu consigo fazer isso mesmo numa janela funcional. Né? Porque normalmente só se usa isso em fixos, a gente desenvolveu isso para também funcionar em janelas que abrem. Ênfase um pouco aqui, ó... Como que é esse efeito? Ele é dado pelo quê? É uma película... Você vê também que ele não é 100% transparente. Ele é um pouco leitoso. Você precisa imaginar que tem uma estrutura molecular aqui dentro. Aí eu sempre gosto de falar assim, ó... Para facilitar. A estrutura está toda assim, ó... Todo mundo em fileira. Quando eu jogo uma tensão elétrica, todo mundo espalha. E por isso que ele muda esse efeito. Então é meramente uma questão de tensão. 30 volts só. Então você pode até usar isso num box de banheiro. O cliente não corre perigo de se levar a um choque elétrico. É. E aqui eu sempre gosto de mostrar o nível de acabamento das nossas esquadrilhas de PVC. Claro. Você que gosta bastante, né? E também sentir o material, de tocar. Por favor, me diga o que você acha desse toque. Muito legal. É um toque muito bacana. Nem dá para falar que é... Parece madeira, né? É. Não parece PVC. O cliente Lego, hoje, ele quase não consegue mais diferenciar. Madeira é isso aqui. E esse acabamento aqui, ele acaba sendo muito especial. São máquinas muito modernas que a gente usa para fazer isso. Tem em outras cores também. A gente tem inúmeras cores, né? Só no amadeirado a gente tem oito tipos de amadeirado possível. Temos bronze, inox, cortem. E em caso de obras especiais, onde a gente tem uma cor que a gente não consegue fazer no PVC, eu ainda consigo revestir o PVC também com uma capa de alumínio. Ah, legal. Então, digamos que você gostou desse dourado e no PVC não tem exatamente essa cor. Olha que lindo que fica. Vou tirar até a foto aqui. Eu consigo fazer essa solução também. Sim, muito legal. Atrás de você, a gente vai falar sobre um probleminha que às vezes a gente tem, dos clientes que fazem portas muito altas no condomínio e acabam esquecendo, às vezes, que tem muito mosquito perto de um lago, perto daquela vista, aquela floresta, aquela mata em proteção. Então, e aqui ó, a gente mostra a nossa esquadria de PVC com provavelmente a maior tela mosquiteiro. Nossa, que lindo. Olha que lindo. Nossa, que é enorme. E praticamente não tampa a vista, né? E não tampa a vista, exatamente. Ela é bem sutil, protege os nossos clientes e parceiros contra os mosquitos e acaba tendo esse tamanho aqui impressionante. Eu acho que isso é o maior do Brasil que você vai estar vendo aqui. Legal. Muito bom. Aqui a gente, rapidamente, né, mostra mais uma porta pivotante da Projeta com acabamento bastante especial e novo, que é o cimento queimado. Aham. Então ela acaba ficando bem bonita também, bem interessante. Legal. E agora eu vou tentar te mostrar, aqui ó. Pessoal, com licença. Só mais uma vez, o que que faz uma janela boa, né? Ela tem uma ferragem multiponto de travamento. Quando fechada, ela vai fechar em vários pontos diferentes, né? Essa aqui é uma janela, aquela alemã, que a galera às vezes tem medo, né, que cai em cima de você. Ela chama oscilo batente, né? Então ela dá essa ventilação sutil. E aqui a gente também tem uma micro persiana entre vidros. A gente tem ela tanto manual como motorizada. Vou tentar ligar ela. E a gente tem a persiana motorizada também, que eu vou ligar aqui. Daqui a pouco eu mostro essa persiana motorizada, tá? E aqui ó, é um detalhe bem bacana também dos nossos pinásios entre vidros. Então isso aqui é um elemento decorativo. Existe essa aplicação também colada em cima do vidro. Sim. Só que aí o que que acontece em regiões onde dá muita sujeira, muita poeira? Essa poeira, ela cai em cima. Quando a solução está dentro do vidro, o bacana é que você nunca vai precisar limpar. Então ele sempre vai estar protegido. Aqui a gente também tem uma solução bem legal, que são as nossas esquadrinhas minimalistas. Oscilo batente e maximar. Então você tem quase uma fachada, uma pele de vidro, né? E essa janela, ela é totalmente funcional, se a gente vier pra cá. Olha que legal. Então eu consigo fazer a abertura dela. Você vê que praticamente é só vidro. Sim. E eu tenho toda essa... Ó, você encosta ela, encosta ela. Agora você levanta uma sentença assim ó. Ó, muda a mão. Isso. Agora ela toma. Uau. Olha. E essa aqui ó, é a nossa maximar. Essa você só levanta, vai pra frente. E se você quiser mais ventilação, tem dois botõezinhos aqui do lado. Olha. Eu consigo praticamente uma mega, mega, mega ventilação. Né? Deixa eu levantar ela mais uma vez. Surreal. E agora eu vou te mostrar um tchan bem interessante, que é o isolamento acústico e o poder de conforto acústico que tem uma janela pequena. Nossa. É importante, claro, dizer que aqui essa caixa, a lateral dela em cima e embaixo, é protegida, né? Pra ter o máximo de isolamento possível. Claro. Mas aqui, se você botar a mão, você vai ver que isso aqui vibra. Né? Ela flamba. Então assim, a janela é feita para fazer o isolamento acústico. E o efeito acaba sendo bem legal. Show. Impressionante. Impressionante. Né? Aqui mais umas portas da Projeta, né? Aqui a gente tem as opções de cores que a gente tem no PVC. Muito bom. Né? Então hoje a gente consegue oferecer bastante, bastante possibilidade para os nossos clientes. E essa porta você provavelmente também vai gostar. Olha que linda. É aquela porta que a gente desenvolveu para o BBB em 2021. Ah, legal. E depois disso, esse modelo aqui, nossa, foi refeito, foi copiado, né? Virou no meio das portas pivotantes quase uma, né? Uma linha, né? Que é a porta com esses frisos bonitos aqui. Sim. Que acaba dando esse tchango. Silvana, você tem alguma dúvida? Não. Tudo muito bem explicado, maravilhoso. Muito obrigado. É muito legal, assim, ter a oportunidade de marcas como a Baico trazendo essa possibilidade de personalização. Ainda mais que a gente desenvolve os projetos, acredito que o desafio de todo arquiteto é como é que eu faço minha ideia virar real. A gente precisa de empresas assim, né? E a gente precisa das suas ideias, principalmente, para quebrar a cabeça e falar como eu faço isso funcionar de forma que não dê dor de cabeça nem para você nem para o cliente. Sim. Então hoje, tudo que a gente faz é voltado para isso. A gente tenta trabalhar de uma forma que a porta vede, que a janela não entre água. Perfeito. É o simples, na verdade, né? Mas a gente sabe que muitas vezes não acontece. Sim. Eu acredito que é aquilo que todo cliente quer. Toda pessoa quando vai morar em um local quer. Mas são detalhes pequenos que muitas vezes as pessoas não pensam e depois faz toda a diferença na hora que você está morando, né? Eu sempre brinco, economizar nas janelas e portas é ruim. Ainda mais com os projetos, né? Cada vez com mais vidros. Eu tenho projetos que são quatro pilares e vidro por todo canto. É verdade. Então eu sempre brinco. Isso tem que funcionar. Tem que aguentar uma ventania. Tem que aguentar uma chuva. Sim. Você precisa de uma empresa que dê a assistência, a manutenção. E a gente está aqui para isso. Muito, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo conteúdo que você produz. A gente fica muito feliz em receber você aqui. Obrigada a vocês. Adorei. É um prazer para mim estar aqui.